Oi, pessoal, boa noite! Eu não vou mostrar eu, mas hoje eu estou adiantando aqui as minhas fronhas. Eu estou fazendo fronhas pra vender. Aí, eu vou deixar uma dica pra você aí, que compra lá, né, a rifa da Silbene. Essa daqui, ó, é uma fronha que eu fiz com essa lateral aqui. Pessoal, aqui eu cortei a faixa, ela no meio, né, e aí eu peguei a metade dela e fiz aqui. Só que eu estava, né, desperdiçando os meus retalhos. Olha só, aqui os retalhos dessa daqui que sobrou, ó. Tá vendo? Olha o tamanho que sobrou. Então, aí eu peguei e fiz outro modelo de fronha. Isso aqui eu não vou jogar fora, esse daqui é acabamento, tá? Então, eu vou guardar ele pra acabamento. Essa daqui é a fronha que eu fiz, né? Usei a parte de trás, duas partes da faixa, né? E aqui eu usei a metade da faixa. Desperdicei, né? Desperdicei retalho, né? Aí, pessoal, eu estou fazendo elas e jogando aqui dentro da caixa. Eu vou fazer bastante fronha. Esses daqui são os pedaços que estão sobrando, ó. Tem até faixa inteira aqui que eu vou fazer pra mim, pra minha casa, tá, pessoal? E esses pedaços menor, eu vou fazer uma coxa. Depois eu vou ver o que que eu faço aí. Eu já cortei aqui, ó, um par. É o parzinho com duas fronhas, tá? Já tá cortado. Eu cortei agora no oito. E cortei mais uma ali, a vulsa. Que é pra mim ficar pegando o molde dela, tá? Essa daqui também já tá cortada. Aqui tem duas fronhas já cortadas. O parzinho, tá? Então, eu já cortei duas. E vou cortar aqui pra vocês. Esse daqui é os retalhos da Silbene. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Ele vem dobrado no meio. Então, eu vou postar esse vídeo aqui no tapetes da Nauva, tá? Que eu tô fazendo e tô deixando lá no outro canal. Então, eu vou portar aqui, porque aqui tem muitas meninas que compram, né? Lá a caixa da Silbene, que compram a rifa da Silbene. Aí, pessoal, pra não desperdiçar as faixas, eu resolvi passar pra deixar pra vocês a medida da fronha. Tá vendo aqui essa fronha? Ela ficou uma fronha grana com 30 centímetros. Aqui, ó, do lado de dentro. Eu coloco aqui, sempre passando aqui, é, uns 5 centímetros. De 4 a 5 centímetros pra dentro e coloco essa faixa aqui, tá? Se você tiver muita faixa aí, você pode colocar dessa mesma estampa. Aqui na lateral, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô cortando pra não, pro meu tecido, né, não desperdiçar o tecido. Então, essa fronha aqui, ela ficou num tamanho 36 por 70. 46 por 70. É um tamanho bom. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que você vai cortar os retalhos de vocês aí pra você não jogar nada fora. Os retalhos da Silbene vem assim. Vem uns assim e vem uns no roxinho, tá? Então, aqui, ó, eu já cortei a medida da frente da fronha. O que que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, eu já vou cortar logo os dois parzinhos, tá? Vou cortar logo as duas fronhas já, da parte da frente. Eu vou pegar essa parte da frente, aqui é a faixa. Vou colocar a parte da frente aqui. Vou tirar essa parte aqui da orelha. Vou colocar a medida que eu estou fazendo a parte da frente. E vou cortar ela certinha com essa parte, com esse rosa aqui. Pronto, pessoal. Tirei o descarte, né, a parte da orelha. Essa daqui é a medida da frente. Eu já deixo ela ali porque tem outras pra cortar. Aqui é a parte da frente. Ela fica estreitinha, né? Agora, eu vou pegar a faixa pra colocar nas duas laterais, tá? O que que eu faço aqui? Eu já tenho a medida da faixa pequena, que vai nas duas laterais da fronha, tá? Então, é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, como eu estou fazendo o par, o que que eu faço? Eu vou pegar uma faixa inteira. Aqui, ele vem com um piquezinho, tá vendo? Ele vem cortado. Aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui e vou tirar aqui, ó, um dedinho. Tirei um dedinho, né, daquela parte que tá cortada. Agora, eu vou pegar aqui, a minha faixa aqui, ela deve estar com 10 centímetros. Então, eu coloco ela em cima da minha faixa e vou cortar ela certinha aqui, ó. Pronto. Contei aqui. Aqui, pessoal, ela tá dobrada. Tá vendo aí? Então, ao invés de eu colocar ela inteira, que eu vou desperdiçar a metade, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou dobrar ela no meio e vou cortar. Então, ela vai ficar quatro faixas. Essas quatro faixas, dá pra mim colocar duas na lateral da frente e duas na outra lateral da outra fronha. Aí, eu venho e corto. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas que compram aí a caixa da Sabene, que tá pensando de fazer fronha, né? Ó, essa daqui, ó, vai pra aquele rosa lá. Vai pra lateral de uma... Já é a primeira fronha. Essa daqui já é a segunda fronha, que é o parzinho. Então, eu já tô cortando logo o parzinho, tá? Eu faço aquela costura, pessoal, que não fica nenhuma linha. Zero por cento de linha, tá? Então, a primeira parte da frente já tá cortada. Tá aqui, ó. As quatro faixas, duas em cada... Em cada lateral aqui da parte da frente. Agora, nós vamos pra parte de trás da fronha. Pronto, pessoal. Eu já tirei aquela parte. Todas elas vêm com esse piquezinho aqui, ó. Então, eu já tirei. Já coloquei duas faixas aqui, que é a parte de trás, tá? Então, eu tô fazendo aqui duas fronhas. Vou pegar aqui, ó, o meu molde, tá? Esse daqui é o molde. Acabou sendo o molde. É da parte de trás. Então, ele já vem a parte, né, que vai ficar no meio da fronha e a parte que vai ficar pro lado de dentro, né? Os 30 centímetros. E vou cortar aqui. Pessoal, vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar esses dois pedaços aqui. Dá pra mim fazer... Dá pra mim emendar, fazer fronha fantasiada, tá? De cada cor diferente. Dá pra mim fazer coxa, dá pra mim fazer tapete de biquinho. Dá pra fazer aí o que você quiser fazer, tá? Então, eu vou aproveitar tudo. Pronto, pessoal. Aqui já é a parte de trás. É claro, ela é estreita, né? Eu preciso de duas faixinhas pra colocar aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ela é estreita. Eu preciso de uma faixinha pra colocar aqui e pra colocar ali. Que aí, na hora de deitar aqui, você não vai sentir emenda nenhuma pegando no seu rosto. Eu não gosto de emenda no rosto. Tá? Ah, dependendo da costura aí, se for essa costura que eu faço aqui, eu consigo dormir de boa. Então, esse daqui é uma fronha-vulsa. Ela tá servindo aqui de modelo pra mim. Aqui, essa daqui é a parte que eu cortei, a parte do lado pequeno também. Então, ela não vai dar, ó. Eu preciso das duas faixas do tamanho daquela parte lá. Então, não dá. Então, essa daqui também, ó, já vai servir pra fazer. É outra fronha emendada. Então, eu vou pegar outra faixa. Sobrou só uma faixa. Tá vendo aí, meu povo? Vem certinho. Dá pra fazer o par, ainda sobra. É uma faixa inteira e mais alguns pedaços, né? Então, aqui, ó. O que que eu faço aqui? Essa daqui, eu vou precisar de quatro, né? Quatro faixas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lá. Vou cortar aqui pra poder tirar esse piquezinho que tá aqui, ó. Porque na hora que você for costurar aqui, vai dar problema. Então, eu já tiro. Sempre observo aí que vai... Sempre todos eles vão ter. Tanto vai na parte de baixo, como na parte de cima. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar certinho aqui. E vou cortar. Pronto. Sobrou esse aqui, tá vendo aí? Então, eu vou guardar todos pra mim inventar fazer uma fronha aí pra minha casa. Entendeu? Ou pra mim fazer uma colcha, ou fazer qualquer coisa. Então, como eu vou precisar de quatro faixas, aqui, tá vendo? Ela é dobrada. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar ela no meio. Certinho aqui no meio. E vou fazer quatro partes. Pronto, pessoal. Já cortei aqui, ó. As quatro faixas, ó. Tá vendo? Então, essas quatro faixas aqui, ó. Vai ficar na lateral dessas duas faixas aqui. Essa daqui é a parte da frente, que vai ficar... As laterais dela vai ficar com a estampinha. Aqui tem duas partes da frente e duas partes de trás. Então, aqui já é o parzinho, ó. Já vou cortar mais uns aqui. E já vou deixar tudo adiantado. Quando sobrar um tempinho, eu vou lá, eu faço as minhas fronhas. As faixas que sobrou, dessa estampa, foi essas daqui, ó. Sobrou uma faixa inteira e sobrou os pedaços aqui. Que dá também pra mim fazer faixa avulsa, tá, pessoal? Desse rosa salmão aqui, ó. Essa cor linda, maravilhosa. Sobrou esses dois pedaços aqui, ó. Ali tem mais dois pedaços, porque eu cortei mais duas, né? Mais dois parzinhos ali, ó. Então, sobrou isso aqui. Então, eu vou guardar tudinho. E depois eu faço aí uma fronha no capricho. E dá pra vender também, tá? Você pode fazer sua fronha aí fantasiada do jeito que você pensar aí. Você pode fazer ela e vender. Então, todas elas vai ficar desse modelinho aqui, ó. Aqui na lateral vai ficar a faixinha. Sem zero por cento de desperdício. Não sobra nada. Eu tava pegando ela, cortando ela no meio. E fazendo ela, pessoal, eu tava cortando ela assim, ó. Eu tava pegando as minhas faixas, cortando ela aqui no meio e colocando ela aqui, ó. Aí fica bem grande. Fica aquela coisa grande demais, não tem? Gás lateral. E aí, na hora de cortar, eu vinha e cortava aqui o tamanho da minha fronha. Foi aonde sobrou, né? Aquele monte de faixa lá que eu vou fazer acabamento. É claro que eu não vou jogar nada. Aqui no meu ateliê não vai nada pro lixo. Então, isso daqui eu vou guardar pra me estudar aí umas fronhas maravilhosas que eu vou fazer, né? Aqui já é mais um parzinho. Já vai ficar aqui guardadinho, separadinho. Depois eu vou escolher outra estampa ali. Você pode fazer ela todinha com a mesma estampa aqui na lateral pra você aproveitar. Se você não tiver um tecido combinando, né? Você pode fazer, pegar essa parte inteira aqui e fazer a faixa aqui com a mesma estampa ou com um azul. Se você tiver um azul aí que dá, né? Pra fazer ela inteira. Aqui na parte de dentro, você pode emendar de boa, ó. Você pode fazer ela emendada aí, ó. Que não tem nada a ver que isso aqui vai ficar pro lado de dentro, né? Então, eu gosto de fazer ela bem grande. Que aí, na hora que você coloca seu travesseiro aqui, ele encaixa aqui e ele não sai pra nada. Então, ó. Essa daqui ficou ótima, ótima. Eu fiz uma, pessoal. Que é onde eu tirei aquelas faixas grano. E eu vi que eu tava, né? Tava sobrando muito. Então, eu resolvi fazer assim. E deu certinho. Então, eu vou fazer essas fronhas. Vou vender. Eu nem sei quanto é que é o preço das fronhas, tá, pessoal? Coloca aí pra mim no comentário. Se você faz fronha de detalhe. Quanto é que você venda aí na sua cidade? Porque aqui na minha cidade faz anos que eu não compro fronha, tá? Então, como agora que eu vou fazer, né? E aí, agora eu tenho que estudar um precinho. Não, se você procurar pra mim quanto é que eu vou vender, eu não sei. Eu não sei o preço das fronhas. E esses tecidos aqui que vem lá da Silbeno, é tecidos ótimos. É percal, pessoal. É um percal maravilhoso. Aqui já tem, ó. Um par. Dois, três par. Aqui tem três par já cortado. Que eu já cortei agora, né? Aí, tem muito aqui pra mim fazer ainda, pessoal. Olha a quantidade que tem aqui, ó. Vai dar pra fazer bastante, viu? E aí, a sobra que sobrar, igual eu falei pra vocês. Eu vou fazer ela toda colorida, toda fantasiada, né? Um pedaço daqui, um pedaço dali. Não muito. Pra não ficar aquela costura no meio, que eu não gosto. Entendeu? E se não der pra mim fazer também, eu faço pra minha casa. Beijo, pessoal. Deixa aí pra mim o preço da fronha, que a Nauvinha aqui não sabe. Fui! Boa noite, meu povo!